E pra deixar acontecer, apenas tem que valer, tem que ser com você Nós livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas, e a lua tá cheia a refletir o seu rosto Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo Fala que tá namorando em casa, semana que vem Deixa o povo falar, que que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E pra deixar acontecer, apenas tem que valer, tem que ser com você Nós livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas, e a lua tá cheia a refletir o seu rosto Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo Fala que tá namorando em casa, semana que vem Deixa o povo falar, que que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer Então é um Courtuguês ser 4... 3... 2... 2... 3...